E aí galera, Vanguard aqui com vocês e hoje eu vou estar fazendo aquele famigerado vídeo de como montar um computador gamer que o pessoal tanto me pede e o porquê que computadores gamers prontos são uma bosta e não valem o seu dinheiro e você não deve comprar se você tiver a opção e a paciência de montar um computador decente, tá? Eu estou aqui no site da UOS, é onde eu compro a maioria das minhas peças e lógico eles não são perfeitos, é o site mais caro do Brasil se alguém quiser saber também, eu sei disso tudo, tá? Mas o atendimento desses caras é excepcional e a qualidade deles é excepcional, a primeira coisa que eu queria falar é essa. Segunda coisa, eu não sou um expert em hardware, tá galera? Eu não tenho informação disso, eu não tenho estudo disso, o que eu sou é um gamer desde, sei lá, 1989 quando eu comprei meu primeiro Atari, tá? Eu já tive um Atari, eu tenho ele guardado até hoje. Eu jogo em computador desde 1995 num Pentium 100 MHz de 16 MB da Compaq, foi meu primeiro PC, tá? Eu jogava StarCraft 1 nesse PC, pra você ter ideia, dava lag no StarCraft 1, de tão lento que ele era. Então, e desde lá eu sempre montei os meus PCs, tá? Porque quando eu troquei esse Compaq, eu fiz a besteira de comprar um computador desse. E o meu pai, se estivesse vivo, ele estaria aqui do lado falando, puta, nossa, Bruno, eu lembro o tanto que você reclamava daquele PC. Foi o pior PC que eu já tive na minha vida, beleza? E eu vou falar pra vocês, eu vou pegar dois computadores prontos da UOS, e eu vou mostrar pra vocês um que é literalmente jogar dinheiro fora, que é o que vocês estão vendo aí na tela, e um que é um PC gamer, mas é um PC gamer que não vale o que custa. E depois, eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que olhar nas peças de computador, pra determinar se elas são peças de PC gamer ou não. E por fim, eu vou indicar pra vocês algumas peças, que vocês vão montar por R$4.500, um computador gamer top de linha, que roda qualquer coisa que vocês estão querendo jogar hoje, beleza? É PC top mesmo, beleza? Então vamos lá. E eu tô fazendo isso pra dar um comparativo com esses PCs comprados aqui, beleza? Porque dá pra fazer coisa melhor e eu vou falar pra vocês no decorrer desse vídeo. Se você é um cara experto em montagem, se você não quer ver vídeo longo, vai ver os reviews do Adrenaline, vai discutir no fórum do Adrenaline, que lá é o lugar pra você. Aqui eu tô fazendo um vídeo pra ajudar quem tá totalmente perdido. Então, leve isso em consideração antes de criticar e meter o pau em mim, beleza? Beleza, dito isso, vambora começar. Esse primeiro computador, Vanguard, o que que tem de errado nesse computador? Primeiro, ele usa um Core i7 por um preço de R$3.500. Só esse processador aqui, galera, é mais de R$1.500. Ele é quase metade, ou talvez metade do preço do computador inteiro. Isso é a primeira enganação que empresas como o Carrefourto, o Walmart, fazem pra você, pra você comprar um computador caro, achando que você tá pegando um puta PC gamer e ele, na verdade, é uma bosta. Tá certo? Ele usa um i7, que já é errado, tá? Computador gamer, usar i7 é exagero, tá? Não tem placa de vídeo que aguenta o que um i7 tem pra oferecer. Ah, Vanguard, mas e o DirectX 12, as API Vulcans? Filho, seu gargalo vai continuar sendo a sua placa de vídeo do mesmo jeito, tá? Não esquenta a sua cabecinha com a API nova, não. E, tipo, tem quatro jogos que usam a Vulcan e cinco jogos que usam o DirectX 12 no momento, tá? Isso em dia 20 de nove de 2016. Não perde seu tempo com essas coisas, que tá muito longe ainda disso aí ser verdade. Beleza? HD de 1TB, que é o que eu recomendaria, isso aqui tá certo. 8GB de memória, que eu acho que é pouco. Tá, tipo, isso aqui tá no linear do, assim... Você não vai ter problemas de memória hoje. Daqui seis meses, talvez, você já vai começar a ficar com problema de memória RAM. Eu recomendo pôr 16GB de memória RAM num computador hoje. Por quê, Vanguard? Porque a memória RAM é barata demais, tá? Por 200 reais a mais nesse preço aqui, você pôria 16GB de RAM. Isso é memória gamer. Se for uma memória Shiba, é 100 reais a mais. Então, isso daqui é literalmente economia de dinheiro pra justificar eles colocarem esse processador exagerado e você achar que está com um baita computador. Fonte de 600 watts reais. Não existe computador gamer que eu conheço com uma placa de vídeo só que precisa de uma fonte dessa. Nem a Furiex, que é uma máquina de gastar energia elétrica, precisa disso. Eu tô num computador que tem uma Furiex, que das placas modernas é disparada, que mais gasta energia, e eu tô numa fonte de 450 watts e ela dá conta tranquilo dela. Então, aqui é outro lugar que o computador tá jogando dinheiro fora. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Cabos de energia, disco rígido, drive ótico, dinheiro jogado fora, ninguém mais usa CD e DVD. Hoje você faz formatação de computador ou por placa de rede ou por drive USB, tipo pendrive. Então, isso aqui é jogar dinheiro fora. Você acabou de jogar 70 reais no lixo do seu dinheiro que você gastou. Ele tem uma placa de rede gigabit, que é importante. Por quê, Vanguard? Porque a gigabit é 1000 megabits por segundo. Se você tiver uma conexão de internet de mais de 100 megabits, você precisa de uma placa de rede dessa. Placa de rede de 100 barra 100 a 10 barra 100, se você tiver uma internet de 120, ela vai travar a velocidade da sua internet em 100. Resumindo, tem uns painéis frontais pra quem gosta de usar fone de ouvido. Só que a USB frontal dele é 2.0. Ou seja, se você é aquele cara que gosta de baixar as músicas que você ouve no seu carro, no seu pendrive. Você gosta de baixar aquelas fotos de 42 megapixels que você tirou no seu iPhone aí. Eu nem sei quanto que é, que ocupa 40 mega cada foto. Boa sorte, você vai ter duas conexões lentas na frente pra fazer isso. Beleza? Mais uma coisa que faz ele ser um PC ruim. Vamos dar uma olhada nas portas traseiras. Tem um monte de saída de placa de vídeo, um monte de USB, USB 3.0. Essas USB 3.0 tinham que estar aqui, na verdade, não aqui atrás. Mas por quê? Porque a placa mãe dele é uma placa horrível de ruim. Isso aqui provavelmente é uma placa mini ATX de 300 reais. Tem uma placa de áudio que suporta 8.1. Ele fala em algum lugar aí a velocidade dela. O cacete. Ele tem uma entrada de microfone, uma saída de fone de ouvido e uma saída auxiliar. Isso aqui é a mesma placa de som que eu tinha no meu Pentium 100 lá em 1995. É a placa de som mais barata e de menor qualidade que existe no mercado. Se você usa fone de ouvido, aqueles fones de ouvido Razer, aquelas coisinhas, você não percebe diferença. Mas se você é um cara que está pensando em colocar um som 5.1, esquece. Essa placa mãe não serve pra você. Memória 8 GB no padrão DDR3 com dual channel. E o sistema suporta dois slots até 16 GB. Isso aqui quer dizer duas coisas. Ou esse computador está com dois chips de 4 GB de memória RAM e ele não tem expansão até 16 GB. Você vai ter que jogar fora a memória RAM e comprar dois chips novos de 8 GB. Que é um caso. Ou, o pior caso ainda, ele está usando um chip só de 8 GB, que é o que eu acredito porque é mais barato. E ele não está utilizando dual channel. Ou seja, a memória dele é extremamente lenta. Isso aqui, se você pegar uma DDR2 em dual channel, ela é mais rápida do que essa DDR3 aqui. E esse computador tem a limitação de só poder usar dois slots. Isso é ruim, guarda? Sinceramente? Não, não é. Só que é um indicativo de que essa placa mãe dele é uma placa mãe mini ATX. Ou seja, ela não vai ter slot de expansão pra nada. Se você quiser colocar uma placa de rede sem fio, provavelmente ela não tem slot pra isso. Tá certo? Então, toma cuidado com isso. Eles não falam a placa mãe que você está usando aqui. Por quê? Porque eles não querem mostrar a porcaria que eles puseram aqui de 300 reais. E eles querem achar que você está montando um PC foda. Repara, processador gráfico. Processador gráfico Intel HD Graphics HD 4600. Sabe quem que é esse cara? É o processador que vem dentro do processador i7 que você está pondo. Esse computador i7, ele não consegue rodar War Thunder a 60 fps em 1080. Ele não roda Witcher nem a 20 fps. Ele não roda Fallout 4 nem a 20 fps em 1080. Isso com gráfico tudo no low. Isso daqui, galera, é placa de vídeo de processador. Sabe pra que essa placa foi desenvolvida? Pra você ver vídeo no YouTube, pra você renderizar vídeo caseiro e fazer aqueles vídeos seus de família, que é usar o QuickSync. Pra quem quer fazer streamer e não tem um computador muito bom e que ao invés de usar o processador usar a placa do QuickSync pra isso. É pra isso que isso aqui serve. Não é uma placa gamer. Esse computador não tem placa de vídeo, gente. E ele tem uma fonte de 600 watts pra um computador que tem um processador que gasta 90 watts e acabou. É isso. Os outros 500 watts de potência dessa fonte estão lá, ansiosos. E é uma fonte que por ser 600 watts custa pelo menos uns 500 reais se ela for de marca boa. Enquanto que uma fonte de 400 watts, que custa metade do preço, rodaria 4 computadores desse daqui. Entendeu? Então você jogou dinheiro, muito dinheiro fora nesse set, você jogou muito dinheiro fora nessa fonte, você economizou colocando uma placa mãe bosta, você não tem uma placa de vídeo e você tem uma memória bosta num computador que serve pra quem quer rodar League of Legends e só. Isso aqui é um ótimo PC gamer se você quer rodar joguinho de Facebook, League of Legends e ver Facebook e navegar na internet. Eu costumo falar que isso aqui é um PC de escritório. É um PC de 3.500 reais que ele não consegue rodar o que um Xbox One e um Playstation 4 rodam. Se você pudesse, tá? Eu sei que não dá pra fazer isso, mas se você pudesse pôr isso aqui pra fazer o que um videogame faz, um videogame de 1.700 reais faz, ele não daria conta. Isso aqui é o pior investimento que você pode fazer na sua vida comprando um computador. É esse carinha aqui. Ele é, de longe, o pior computador que tem no site da Waspa, que é um computador gamer. E ele é vendido com a marca Game On. Tá certo? Isso aqui só serve pra sua mãe ver Facebook e pra você ver site de pornogame. Isso aqui é um PC de escritório. Beleza? Tá. Vanguard, mãe. Só tem PC ruim aqui? Não, tem PCs bons também. Vamos mostrar um PC bom agora pra vocês. Esse outro carinha, o Bullet, o Asbullet. Tá? Ele tem um Core i5. Você vai falar, pô, mas ele tem um i5, ele é pior do que aquele. Pra jogo, não. Jogo, galera, vocês têm que entender que o gargalo de computador de jogo não é o processador, é a placa de vídeo. Você não precisa mais do que um i5. Eu vou falar disso na parte de processador. Então, isso aqui tá muito mais equilibrado do que esse computador aqui tá. Entendeu? Isso aqui é um processador que custa metade do preço desse processador aqui. E, pra jogo, dá na mesma. Não faz diferença nenhuma. Pra falar a verdade, esse computador aqui, supondo que ele tivesse uma placa de vídeo, ele ia carregar os jogos, o loading de jogos igual o Fallout 4, 20% mais rápido do que esse. É só isso. Mas o FPS do jogo ia ser exatamente o mesmo. Certo? Tem o HD de 1TB, tem aquele mesmo problema de um chip só de memória RAM, só que ele já tem uma GTX 960, que é o melhor custo-benefício em termos de placa de vídeo hoje. É uma placa de vídeo joia. Fonte de 600W. Essa placa de vídeo, galera, gasta 150W. Esse processador gasta 84. Se eu não me engano, é isso o número. Pior das hipóteses, 250W. Para que você precisa de uma fonte de 600W num computador que gasta 250W? De novo, você jogou 300 reais no lixo aqui. Você podia ter pego esses 300 reais dessa fonte, posto uma fonte de 400W e ter colocado o seu segundo chip de memória. Você teria um computador muito melhor para games do que isso daqui é. E você não pagaria um centavo a mais para isso. Vocês entenderam? Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele. Ele já tem as USB 3.0 na frente. Legal. Já é um PC mais para a cara de PC gamer. Mesmo como PC de escritório, eu já falo que esse PC é melhor só por ele ter essas USB 3.0. Entendeu? Tem drive de CD. De novo, quem usa? Dinheiro jogado fora. 70 reais que você podia ter gastado para, em vez de pegar um Core 5 3.0, pegar um 3.2, por exemplo. Ou, em vez de pegar uma GTX de 2 GB, que eu vou falar, pegar uma GTX de 4 GB. Então, é dinheiro jogado fora. Esse computador não tem essas entradas aqui de vídeo, tá, galera? Ele está rasurado por isso. As entradas dele estão na placa de vídeo dele, que são as entradas padrões da GTX 960. Ele tem quatro entradas, ou seja, dá para você colocar seu teclado, mouse, fone de ouvido e microfone, se você tiver alguma coisa Razer da vida. Só que ele ainda continua com aquela placa de som bostinha. Entendeu? Então, você usar um microfone, um fone USB, ou usar a placa de som, provavelmente você vai ter uma qualidade de som melhor usando USB do que usando isso daqui. De tão ruim que a placa é. Mas, normal. Tem uma placa de rede de 1 GB que é essencial. Beleza? Só que qual que é o problema dele? Na hora que a gente olhar a placa de vídeo dele, que está em algum lugar, 2 GB de GDDR5. Sabe o que vai acontecer nisso daqui? Na hora que você for rodar o seu jogo em 1080p com gráfico no Ultra, em especial a textura no Ultra, você não vai ter memória de vídeo suficiente para isso. 2 GB não é suficiente para rodar jogo em 1080p com textura no Ultra. Vai acontecer o quê? Você está jogando Fallout 4 de boa. Você está andando em um lugar vazio, que não tem muito prédio, ele vai rodar 45, 50 FPS numa boa com tudo no Ultra. Você entrou em um lugar que tem textura pesada, seu PC vai cair para 5 FPS e vai ficar até você sair, porque falta a memória da placa de vídeo dele. Certo? Então, o processador dele é um 4430, que é um dos mais lentos do i5. Foda-se, não faz diferença. É um i5. Entendeu? Para usar uma placa de vídeo dessa, você nem precisa de um i5. Um i3 já dá conta dela. Então, o que você podia ter feito? Você podia ter pego um i5, um i3 top de linha, que teria dois núcleos e não quatro, mas teria dois núcleos de 3.7 e 3.9 GHz, que seriam muito melhores do que esses quatro núcleos com 3.2 de boost, e teria poder pegar uma placa GTX 960 melhor, com 4 GB de RAM, mandar aquele drive de CD para o lixo, pegar esse Windows 8.1 profissional, mandar ele para o lixo, pegar um Windows 7, que você pagaria mais barato e atualizar para o Windows 10, por exemplo. Então, tem várias coisas. E pegar uma fonte de 430, 450 watts, que dá e sobra para um PC desse. Você liga dois PCs desse em uma fonte dessa, e você poderia ter gastado ou economizado dinheiro e ter montado um PC de 3.500 reais, que é o que esse PC aqui valeria, com peças melhores. Entendeu? Então, você está gastando 700, 800 reais a mais para um computador que tem gargalo em locais que não deveria ter, que tem exageros em local que ele não deveria ter. E tem coisas limitadas aonde ele não deveria ter. Tá certo? E vocês vão perceber que é assim. E as empresas não fazem isso porque eles não sabem montar computador. Não é isso. Eles não são burros. Eu tenho certeza que a UOS tem profissionais lá dentro que são muito mais capacitados para montar um PC gamer do que eu sou, por exemplo. Do que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui é. Eles fazem isso, galera, porque eles estão desovando peças antigas que eles têm em estoque que não venderam e estão ficando ultrapassadas. Eles montam um combo para te vender um computador e você que não sabe absolutamente nada de computador acha que isso aqui é uma máquina, paga 4 pau e 300 para ter um PC que você vai rodar os jogos. A maioria dos jogos ele roda em 1080p30 numa boa. Só que em alguns jogos você vai ter que tirar a textura do Ultra porque você não tem memória de placa de vídeo. E você pagou um absurdo de caro num PC que com 700 reais a menos você poderia rodar esses jogos com tudo no Ultra. Tá certo? Então, de agora em diante, eu vou explicar para vocês o que vocês têm que olhar em peças de computador. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, tá? Para vocês decidirem sozinhos o que vocês precisam comprar. Eu vou mostrar as peças que esse tipo de computador costuma vir, para quem quiser montar um computador barato. E eu vou mostrar as peças de um computador gamer que tem um custo-benefício não tão bom, mas que vai te dar o melhor que o seu dinheiro pode comprar, beleza? Então, vamos embora. Vamos começar pela placa-mãe, ó. Isso daqui é uma placa-mãe que já é melhor do que a placa-mãe que esses dois computadores que eu mostrei para vocês têm. Por quê? Primeiro, ela não é mini ATX, ela é ATX. O que isso quer dizer? É o tamanho da placa, tá? Placas ATX, elas costumam ter mais baías de expansões aqui embaixo. Então, se você quiser colocar uma placa de rede sem fio, se você quiser colocar uma, sei lá, uma placa de som off-board, se você quiser colocar um SSD que usa PCI Express, você tem opção. E ainda assim, você ficaria com dois slots livres para pôr a sua placa de vídeo e ainda te sobrou um PCI Express aqui para isso, tá certo? Essa placa tem o slot PCI Express D6X dela 3.0, que vai te extrair o máximo de qualquer placa de vídeo que você vai usar aí. Aquelas outras duas placas provavelmente tem PCI Express 2.0, que gargalam a banda que você tem de comunicação entre o computador e a placa de vídeo. Isso faz o seu PC perder FPS, o tempo de resposta fica lento, você vai perder quadro, às vezes o computador vai dar freeze, vai dar slowdown, por causa de uma bostinha dessa. Isso é uma placa de vídeo de 500 reais. Aqueles PCs, esse daqui está usando uma placa de vídeo de 300 e esse aqui está usando uma placa de, uma placa mãe, desculpa, de 350. Eu não acho que vocês devem comprar uma placa muito menos do que 500 reais. Isso é preço ósita, galera. Em outros lugares, vocês vão achar essa placa aqui por 400 reais. Não é tão caro assim, beleza? O que mais que essa placa tem de importante? Ela tem 4 slots de expansão de memória. Por que isso aqui é legal? Você pode, se quiser, em vez de comprar chips de 8GB, comprar chips de 4GB, pôr 2 chips para você ter dual channel de 8GB, na hora que 8GB deixar de ser o padrão, você compra mais 2, coloca 4 chips, você vai continuar tendo dual channel do mesmo jeito, com 16GB de RAM. É por isso que é legal você ter 4 slots e não 2 de expansão. Se você já pretende comprar um computador com 16GB de RAM direto, esquece, tanto faz ter 4 ou 2. Beleza? Com outras coisas, essa peça que vocês estão vendo aqui douradinha, isso aqui é o regulador de voltagem do processador e da memória. Repara que ele tem um dissipador de calor nele. Por que isso é importante? E aqui que é o lugar que a sua placa mãe mais vai esquentar. É aqui e nessa outra peça, que é onde está o chipset dela, esse outro lugar amarelo. Então, o seu cooler soprando em cima de um dissipador de alumínio, aqui que isso aqui é alumínio, não engana a cor não que é alumínio, ajuda a esfriar a parte mais quente da sua placa mãe. Isso aumenta a vida útil dela e faz com que a voltagem que ela passe para o seu processador e a sua memória sejam mais estáveis. É uma placa de qualidade melhor. Você vai ter um computador mais estável. Vai aumentar a vida útil da sua memória, a vida útil do seu processador. Você vai ter menos problemas de travamento. Outra coisa importante de ver é que ela tem aqui no cantinho um slotzinho, esse slot preto aqui, de oito pinos. Isso aqui é a energia elétrica que vai para o processador e para o PCI Express. Significa que você vai poder colocar placas de expansão aqui, que às vezes um SSD que você quer pôr no seu 16X precisa de um pouquinho de energia elétrica a mais. Ela tem a rail de energia para isso. Você não vai ter problema de aquecimento ou incompatibilidade na placa para isso. E o chipset dela tem um dissipador de calor aletado que é bom, que vai manter ele em uma temperatura aceitável, perto de 60 graus. Dependendo de como for o cooler da sua placa de vídeo, ele às vezes até ajuda a esfriar o seu PCB. Ou se você põe um cooler no seu processador, não, desculpa, no seu gabinete, põe um fluxo de ar da frente e para trás, vai esfriar essa peça. É uma placa gamer? Não é. Isso aqui é uma placa de qualidade, mas ela não é uma placa gamer. Mas ela tem tudo o que precisa, o mínimo que precisa, para você montar um PC de jogo top de linha em cima dela. Uma placa de R$ 1.500 não tem muita coisa acima disso daqui. É uma placa que tem um custo-benefício excepcional. Os componentes são de qualidade, vocês podem ver os capacitores, é tudo o capacitor Solid State, que são esses capacitores de, vamos pôr, metalzinho em volta. Então, é um capacitor que não vai estourar com um, dois anos de uso. É uma placa boa, entendeu? O que essa placa aqui tem de ruim? Ela continua tendo aquela placa de som bosta, ou seja, não é para quem quer isso, mas você pode comprar uma placa de som da Audi e off-board por R$ 120, R$ 130, que vai te dar um som melhor do que uma placa gamer de R$ 1.500 tem. Ela tem as saídas de vídeo, deixa eu mostrar por aqui que fica mais fácil, ela tem saída para todos os tipos de monitor que existe hoje no mercado, tá certo? Menos o DisplayPort, que eu acho que isso aqui é a HDMI, se eu não me engano. Você pode ligar qualquer monitor nela, se você quiser formatar o PC, vai te facilitar a vida, você não precisa ter nem a placa de vídeo clipada. Se você quiser usar dois monitores, usando o Quick Sync do seu processador, ela também te dá essa possibilidade, porque ela tem as saídas na placa. É coisa que a minha placa, que é uma placa gamer, não tem. Se eu quiser colocar dois monitores, eu tenho que ligar os dois na placa de vídeo. Então, isso aqui é uma coisa que é melhor do que a minha placa gamer de R$ 2.000, é, tá certo? Tem o slot IPS2 para te ajudar a formatar, tem os USB 3.0 para você poder ter as coisas de velocidade, ela tem tudo o básico que precisa. Aí na especificação, o que você tem que olhar na especificação, galera? Eu vou mostrar para vocês. Tem certas pessoas que gostam de fazer RAID, essa placa tem essa opção. Ela tem seis canais SATA, que dá para você ligar seis periféricos do tipo Drive de CD, Blu-ray, HD, esse tipo de coisa eu uso essa porta aqui. Ela tem seis canais disso. Você nunca vai usar isso aí tudo, a não ser que seja um cara muito maníaco ou queira montar um servidor em cima dela. Beleza, o áudio. Até 7.1 canais. É mentira, não é. Isso aqui é emulação. Real, essa placa aqui, ela tem dois canais para sair de áudio, ou seja, seria 4.0 ela. É isso que ela é, tá certo? Dá para fazer 7.1? Dá, mas é com emulação de software, não fica bom. É igual aqueles fones de ouvido que falam que são 7.1. Não é? Não é, entendeu? Então, beleza, mas é uma placa de vídeo baratinha, uma placa de som barato. Isso aqui é fácil consertar com uma placa de som off-board de 100 reais. O que mais que vocês precisam saber? Ó, nas conexões internas dela, ela tem uma USB 3.0. O que isso quer dizer? Você pode pôr no painel frontal do seu computador uma USB 3.0 para você conectar o seu iPhone, seu sei lá o que quer que você usa e tal. Então, ela tem essa opção para você fazer isso. Ela tem conectores com PWM. Se você quer pôr ventoinha, ventoinha de boa qualidade, que tem regulagem de velocidade, dentro do seu gabinete, você não vai precisar fazer aquela gambiarra de ligar elas no 5V para ela girar mais devagar e não fazer barulho, se você quer silêncio. Se você comprar ventoinha de 4 pinos, ela tem 3 saídas de ventoinha. Você pode pôr, por exemplo, duas atrás e uma frente no seu gabinete para criar um fluxo de ar legal. Então, ela tem essa opção. Isso aqui é coisa de placa gamer. Aquelas placas, as placas-mães desses dois computadores, eu garanto que se tiver, vai ser uma porta só dessa para você pôr aquela ventoinha atrás. Entendeu? Então, ela tem tudo o que você precisa nessa parte aqui. O que mais que você precisa saber de interessante aqui? Os slots de memória. Isso daqui é característica de PC de escritório. Por quê? Porque o chipset dela é um H87, não é um chipset gamer. Então, você vai ficar limitado a usar memórias de 1600 MHz. Isso é ruim? Não, não é. Por quê? Porque a memória não é o gargalo do seu sistema. O que vai fazer que você vai precisar ter um processador um pouquinho mais forte porque a memória lenta gargala para o processador. Mas, voltamos para aquele ponto. Quem é o gargalo do sistema? É o processador? Não é. É a placa de vídeo. Então, isso daqui não é um diferencial tão grande assim. Dá para montar um PC bom nisso daqui. E o mais importante, que é o que faz o diferencial disso aqui ser uma placa, que é essencial para você ser uma placa gamer, está aqui embaixo. O PCI Express dela é versão 3.0. Se a sua placa não tiver versão 3.0 no PCI Express 16X, ela não presta. Acabou. Ponto. Simples assim. Tá? Então, ela tem um slot PCI 16X que vai te dar a opção de colocar o que ela tem de expansão. Ela tem slot PCI, ela tem PCI Express 1X e ela tem um PCI Express 16X. Isso aqui, literalmente, tudo que você possa pensar e imaginar de colocar de slot de expansão no seu computador, porque você trabalha com edição de vídeo, porque você quer uma placa de rede sem fio, porque você quer um SSD PCI Express. Qualquer coisa que você puder pensar e imaginar, ela tem os slots padrões. Então, ela é uma placa que tem um custo-benefício altíssimo. Isso aqui é o que eu compraria se eu tivesse num orçamento baixo. É uma placa de R$515 no site do OOS. Se você for comprar isso daqui num site igual a Kabum, você vai pagar R$450. Se você for comprar no Mercado Livre, R$400. No Paraguai, você paga R$380. numa placa-mãe dessa. Entendeu? E é o coração do seu computador, é a placa-mãe. Então, aprendam a olhar essas coisas que eu mostrei para vocês. Beleza? Beleza. Vou mostrar para vocês agora uma placa-mãe gamer. Isso aqui é uma placa-mãe gamer. É uma Asus Máximo 7 Ranger. É um modelo parecido com a que eu uso. Eu uso a Gini, que é o modelo acima dessa daqui. O que é a diferença da Gini para a Ranger? A placa de som só, que a minha é off-board, a dessa daqui é um board. Mas são praticamente a mesma placa. A única diferença é que a minha tem um processador dedicado na placa de som. Essa daqui usa o processador do computador. É só isso. O resto são a mesma merda de cima e embaixo. O que ela tem, Vanguard, que justifica ela custar mais do dobro do preço daquela placa? Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa. Deixa eu clicar no lugar certo, que é a ficha técnica. Vamos lá. Ela tem 4 canais SATA de 6 GB. Pô, Vanguard, mas ela tem menos baía de expansões? Tem? Ela é um PC gamer, cara. Isso aqui não é para você montar um servidor. Jogador nenhum vai usar mais do que um driver de Blu-ray e 3 HDs. Ninguém faz isso. Entendeu? Isso aqui é uma placa para videogame. Não é uma placa para servidor. Aquela outra placa é uma placa geral. Ela é uma placa de custo-benefício bom para qualquer tipo de computador que você quiser montar. Essa daqui não. Ela é específica para quem quer montar videogame. Então, ela tem outras coisas diferentes. Ela tem um canal SATA Express, que é diferencial para algumas pessoas. Aquela outra não tem. Ela tem um canal M2. Vanguard, para que serve o canal M2? Para você colocar SSD de velocidade extrema. É SSD que lê e grava 1,5 GB por segundo. Quem usa isso? Quem trabalha com edição de vídeo? Só. Eu não sei de mais ninguém que usa SSD M2. Isso aqui é caro para cacete. Um SSD M2 de 256 GB custa mais de 2 mil reais, para vocês terem ideia. Por quê? Porque é um uso profissional de jogo. Tem gente que gosta de pôr para quê? Para o loading dos jogos ficar instantâneo. O Witcher, num SSD desse, não tem loading. É zero. Você não vê a tela de loading no Witcher 3. Alguns jogos fazem diferença. Então, mesmo sendo um negócio para uso profissional, ela te dá a opção para, se você for um gamer hardcore, e não tem limite nenhum de dinheiro, você quer gastar, você poder pôr um SSD, que é o SSD mais rápido do mundo aqui. Beleza? Suporta a rede, suporta um monte de tecnologia da Intel, que eu nem sei o que faz. Olha para vocês verem. A placa tem tanta coisa que nem eu sei. Eu tenho ela e não sei tudo o que ela faz. Beleza? Está falando aqui que o M2 compartilha interface com o SATA Express. Vai por mim. Se tivesse dois slots M2 e eles tivessem a banda compartilhada, a banda disso aqui é tão grande, que os dois, ao mesmo tempo, você usando incapacidade máxima, não usava metade da banda que uma porta dessa usa. Por isso que é compartilhado. Tipo, é 6 GB por segundo. O meu SSD lê 1,5 GB. Dois deles lê 1,5 GB. Que ainda é metade do que essa porta aqui suporta. Então, não esquenta a cabeça com isso, não. Aqui, é um dos diferenciais que ela tem. Isso aqui é uma placa de som decente. Isso é uma placa de som que, se você for comprar separado, é 100 dólares. É 300 reais uma placa dessa. Ela tem 7.1 canais. Tem mesmo, Vanguard? Claro que tem. Olha aqui as saídas dela. Entrada de microfone e mais 5 saídas para você poder ligar. Subwoofer, caixa frontal, caixa lateral, caixa traseira e ainda tem uma saída extra de fone de ouvido. Ela tem todas as saídas que você precisa direto na placa nativo. Você não precisa usar adaptador nem fazer gambiarra. Tá certo? Então, ela tem um monte de filtro para você melhorar os subs, para você colocar... Eu não sei se essa placa aqui vai ter. A minha tem. É, tem sim. O Soundstage, o Sense Amp, o Sonic Studio, o Sonic Radar. Esse Sonic Radar aqui, ele faz um negócio que, se você colocar um microfone de qualidade no local que você está sentado, ele muda o delay das saídas dos sons nas caixas, para eles chegarem em você com sincronia e te dar uma impressão de um som mais perfeito. Tem várias coisas. Ela tem negócio para tirar a clique de mouse, tirar barulho de teclado, se você estiver fazendo gravação de microfone. Então, ela tem um monte de tecnologia que aquela placa vagabunda não tem. E muito desse preço aqui está vindo dessa porta M2 e disso daqui. Agora, onde que está a outra parte cara dela? Esse chipset Z97. O Z97, galera, é um chipset feito para Crossfire e SLI. Tanto que, se você olhar na foto da placa, você vai ver que ela tem duas portas PCI Express 16x 3.0. Para quê? Para se você quiser fazer Crossfire no seu computador, você poder. E isso é uma vantagem que você pode ter. E eu vou explicar o porquê já, já. Aguenta as pontas, tá? Bahia de expansão dela. Isso é uma placa gamer, galera. Ela não tem bahia de expansão. Ela tem um slot PCI Express 16x 2.0 aqui embaixo, para você pôr uma placa de rede sem fio, se você quiser. Todos os outros slots dela vão provavelmente estar ocupados pelas placas de vídeo. Beleza? Então, ela não assume que você vai colocar coisas extras nelas. Por quê? Porque ela é uma placa gamer. Olha o regulador de voltagem dela. Ela tem um regulador aqui e outro regulador aqui. Por quê? Porque um é para a memória e o outro é para o processador. Sabe para quê? Para você poder fazer overclock, que é outra característica de um PC gamer. Ela aqui em cima tem um ledzinho, onde eu estou passando o mouse, que vocês não vão conseguir ver direito, que se der algum erro na sua placa, a sua memória está mal encaixada, o seu HD queimou, ela solta um número aqui, que no manual da placa, fala para você o que tem de errado, porque o seu PC não está ligando. Então, ela te ajuda a fazer troubleshooting no seu PC. Troubleshooting, sei lá como é que pronuncia isso. Aqui atrás, ela tem um botão para você resetar a BIOS, ou trocar de BIOS. No caso, ela tem mais de uma versão de BIOS. Para se você quiser uma BIOS para quando você estiver jogando, e uma BIOS para quando você estiver usando o computador normal e não estressar as peças, com um clique de botão você alterna as duas, ele muda toda a frequência da sua memória, do seu PC. Para economizar energia, você tem um PC mais silencioso. Ela tem uma saída de áudio de fibra ótica, para quem quer um áudio de extrema qualidade. Então, ela tem um monte de coisas que placas normais não têm. Está certo? Ela tem uma conexão interna dela. Ela tem uma USB 3.0 para você pôr frontal. Ela tem uma porta Thunderbolt, que é a porta mais rápida que eu conheço. Isso aqui, galera, é coisa que nem tem no Brasil direito ainda, coisa que usa Thunderbolt. Isso aqui é ridiculamente de rápido. Você copia, tipo, sei lá, 30 GB de arquivo em 10 segundos ou menos. com uma porta dessas. Ela tem essa tecnologia. Por quê? Porque se você quiser, por exemplo, fazer o backup da sua biblioteca no Steam, em um, sei lá, um dispositivo que tem Thunderbolt, formatar o seu PC e copiar de volta, e não quer esperar, você conecta no Thunderbolt, ele copia a imagem do seu PC por aqui, muito mais rápido, do que dá para fazer para um USB 3.0, por exemplo. Ele tem cinco controladores de ventoinha com PWM, que é exagero. Se você quiser colocar duas ventoinhas na frente, duas ventoinhas atrás e uma ventoinha no topo do gabinete, por exemplo, que é perto do máximo que dá para pôr, é isso daí. Entendeu? Ele tem seis portas USB 3.0, tem uma saída ótica de áudio, para quem quer usar fibra ótica e ter um áudio com uma fidelidade absurda. Entenderam? Ela suporta 32 GB de RAM, que é padrão, só que olha a frequência que essa desgreta suporta. Se você comprar uma memória de 2.400, que é a mais rápida que eu conheço, dá para você fazer overclock nela para jogá-la em 3.200, que é o dobro do que aquele nosso processadorzinho de coisa suporta. Então, ela consegue deixar a memória DDR3 dela mais rápida do que a maioria das DDR4 de PC de escritório tem hoje. Entendeu? Então, lógico, desde que você saiba fazer overclock. E vocês estão percebendo que eu estou falando muito a palavra overclock, porque é para isso que essa placa aqui serve. Ela é uma placa gamer, tá, galera? Ela tem duas saídas PCI Express 16x 3.0, uma saída PCI Express 2.0 e três saídas PCI Express 1.0 para você pôr placa de rede sem fio, essas coisas. Só que você vai ter que pegar a placa especial low profile que fica literalmente embaixo da tua placa de vídeo. Vai por mim, eu tenho uma fura instalada e não sobro espaço nenhum para eu pôr bosta nenhuma mais aqui. E imagina se eu pôr duas placas de vídeo, então. Só que ela tem um porém. Se você colocar duas placas de vídeo, ela reduz a velocidade da porta para 8x. É daqui que vem o motivo de que todo mundo fala que Crossfire e SLI não dá o dobro de potência. Não é porque a tecnologia é ruim. É porque toda placa que eu conheço, na hora que você faz Crossfire, ela diminui a velocidade do AGP de 16x para 8x porque eles usam a mesma banda. Tá certo? Então, é esses os motivos. Vanguard, qual é a vantagem, então, de eu ter uma placa dessa? Honestamente, se você é um usuário normal, a placa de som é só isso. Vale a pena pagar R$600 a mais por causa disso? Honestamente, de jeito nenhum. Foi uma das coisas que eu arrependi de ter feito no meu PC. A única coisa que eu uso dessa placa, que aquela outra placa de R$500 não tem, é a placa de som. E eu paguei R$500 a mais por isso. Eu poderia ter comprado uma placa de som profissional, não é nem uma semi-profissional, que é o que essa daqui é, de, sei lá, R$200 na época, numa boa, que eu teria uma qualidade de som muito melhor. Eu joguei dinheiro fora. Tá, Vanguard, onde esse PC aqui, então, é bom? O que justifica isso? Se você quiser, por exemplo, hoje, comprar uma GTX 1060, que é uma placa lançamento, ela vai ficar no mercado por pelo menos uns 3, 4 anos. E ano que vem, você quiser fazer um SLI de GTX, você tem a opção, porque essa placa aqui faz SLI. Tá certo? Se você é um cara que quer fazer overclock para melhorar a velocidade do seu PC, além do que as suas peças aguentam, e deixá-las queimarem em menos de 5 anos, porque você troca de PC com frequência, essa placa aqui te dá recurso para fazer isso. Então, essa placa é uma placa gamer, hardcore. É para quem faz overclock, é para quem pensa em fazer crossfire SLI. São para pessoas que querem uma placa extremamente estável, porque se você não faz overclock nessa placa, rapaz do céu, o meu PC fica ligado 3, 4 semanas e ele não trava. Esse meu PC nunca travou, até hoje. Eu uso ele há 2 anos e ele nunca travou. É porque eu uso peças desse jeito e eu não faço overclock nelas. E tem a outra vantagem, a BIOS dessa placa aqui é inteirinha destravada, ela deixa você mexer em absolutamente tudo no computador. Se você é um usuário avançado, você pode fazer o seu computador ficar muito mais silencioso do que ele ficaria nessa outra placa-mãe Shiba aqui. Você pode fazer ele ficar muito mais rápido do que ele ficaria nessa placa-mãe Shiba aqui. Por quê? Porque essa BIOS aqui não vai deixar você mexer em voltagem de memória, latência de memória, frequência de memória, voltagem de processador, frequência de processador. Então, se você está pensando em pegar um processador da série K, por exemplo, essa placa aqui não serve para você. Essa daqui teria que ser uma placa para você. Se você pensa em pegar uma memória gamer e tirar o máximo dela, você precisa de uma placa dessa. Vocês entenderam? É para isso que serve uma placa dessa. Agora, se você é um usuário comum que não vai usar nenhuma dessas coisas, a única diferença de uma placa de R$ 1.200 para uma de R$ 500 é a placa de som. Ok? Beleza. Isso daqui era a parte mais difícil que vocês tinham para entender sobre o que é um computador gamer. O mais difícil era a placa-mãe. Agora vamos falar dos processadores. O primeiro processador que eu vou recomendar para vocês é um COD3 3.7 GHz. Por quê? Porque ele é fácil de achar. O melhor que tem é 3.9. Se você conseguir achar um 3.9, ele é o cara que é o melhor processador custo-benefício que você pode comprar. É um processador que você compra na Kabum por R$ 450, é mega barato. E ele não vai gargalar seus jogos. É o seguinte, a própria AMD soltou um chart que eu queria ter salvo a bosta da imagem para mostrar para vocês, que mostra que mesmo no DirectX 12, a maioria dos jogos usa de um... Ele usa um core, ele sempre gargala em um dos cores, ele usa com eficiência dois cores, a maioria dos jogos usa até quatro cores, e do quinto core em diante, não serve para praticamente nada em 99% dos jogos que existem no mercado hoje. O seu quinto e sexto core... Não, desculpa, o sétimo e o oitavo core que alguns processadores AMD têm não são usados por 99% dos jogos. Eles ficam parados o tempo inteiro. Tá certo? Então, esse processador tem dois núcleos e ele tem uma frequência alta. O que isso quer dizer? Que esses dois núcleos são dois núcleos superpotentes. Então, o teu núcleo, que é o core 1, que sempre é o gargalo dos seus jogos, é um core muito forte. E o core 2 pode assumir o restante das tarefas. Beleza? Vanguard! Então, eu não preciso comprar um i5. Não é bem assim. Se você vai comprar uma GTX 1080, uma Furi X, uma GTX 1070, eu recomendo você pegar um i5, porque aí também está no limite demais, esse processador. Mas se você pensa em pegar uma GTX 960, que é o que eu vou recomendar para vocês, e quer um PC com custo-benefício bom, você não precisa mais do que um processador desse. É jogar dinheiro fora. Tá certo? É um processador baratinho, já vem com um cooler, que dá e sobra para ele. É o mesmo cooler que vem com o i5 e o i7, os coolers do i3. É um processador top. Por mais idiota que isso pareça para vocês. E o i3 tem uma vantagem em cima do i7. Apesar dele não ter a Turbo Boost, e foda-se, ele já é 3.7, ele vai fazer Turbo Boost para quê? 3.9? Compra o 3.9. Entendeu? Ele não muda a velocidade do core dele. Ele não tem essa tecnologia. Mas ele tem a tecnologia Hyper Threading. O que significa isso? Ele tem 4 cores virtuais. Ele tem 2 cores físicos e 4 cores virtuais. Então, se o jogo que você está usando é otimizado para usar 4 cores, dividir a tarefa entre 4 cores, esse processador consegue simular os 4 cores igual o i5 faz. O i5 tem 4 cores físicos, mas ele não simula core virtual. Então, a real é a seguinte. 1,5 3.7, ele é exatamente o dobro da velocidade de 1,3 3.7. É exatamente o dobro. Tanto que eles geralmente têm o dobro do cache também. Você está comprando 1,5 i5 nisso daqui. O ponto é, eu tenho uma Furie X no meu computador, que é a melhor placa de vídeo da TI. Ela é o equivalente, mais ou menos, de uma 1060 da GeForce. Vamos pegar a que eu tenho certeza que ela é. Ela é o equivalente de uma 980 Ti. A 980 Ti ganha em alguns jogos, perde em outros. A diferença das duas é menos de 5%. Eu nunca passei 50% de uso do meu i5. Nunca. Em jogo nenhum. Então, é uma placa que é uns 40% mais rápido do que uma 960 é. Beleza? Então, você nunca vai usar tudo do que esse processador tem para te oferecer. Beleza? O que é importante você saber de processador? A frequência dele, quanto maior, melhor. O modelo dele, série 4000, significa o quê? Que o socket dele é 1150. Beleza? Qualquer processador que tiver esse número 4 aqui, ele usa o socket 1150, que você tem que olhar na hora que você for comprar a sua placa-mãe aqui. LGA 1150. Isso aqui significa onde encaixa o processador. Beleza? Você tem que olhar nele o número de núcleos que ele tem, que isso aqui é o que interessa para jogo, e mais nada. O resto, tudo isso aqui que está escrito aqui embaixo, tem coisas úteis, igual ele usa uma placa de vídeo HD4400, blá blá blá, blá blá blá, frescura. Certo? E uma outra informação importante, a potência que ele dissipa, que é 54 watts. Por que isso é importante, Vanguard? Eu vou explicar na hora que a gente chegar nas fontes. Certo? Então, beleza. Cata um 4170, o 4190, se eu não me engano, é o que é 3.9. Tenta procurar, pelo menos esse, se você conseguir achar o 3.8 ou o 3.9, e a diferença de preço não for muito grande, for tipo 10 reais, pega o 3.9. É a minha dica para você. Beleza? Beleza. Tá, Vanguard? Agora eu quero usar uma placa de vídeo mais forte. Eu quero colocar uma 1060, uma 1070, uma 1080, e eu estou com medo do processador gargalar. Eu penso em comprar aquela placa, mãe, que você indicou ali, e depois fazer crossfire, não. SLI de 960. O que você me recomenda? Esse carinha aqui, o i5-44-60, é o processador que eu tenho no meu computador hoje. Ele tem quatro núcleos físicos, ou seja, são quatro cores desse processador, só que repara o seguinte, esse processador funciona 3.7, esse daqui é 3.2. se o jogo que você está usando, ele não usa bem quatro núcleos, adivinha? Esse processador aqui é mais rápido do que esse, por mais que dou a falar isso para vocês. E tem muito jogo, a ATI admitiu isso para a gente, tem muito jogo que não usa mais do que um ou dois núcleos, entendeu? Se o seu jogo usar só dois núcleos, aquele 3 é mais rápido do que esse 5. Qual é a sacada desses 5? Ele tem turbo boost, tá? O turbo boost dele, se eu não me engano, joga ele para 3.6, que faz com que ele fique mais ou menos o dobro da velocidade desse 5 aqui, quando ele não tem problema de aquecimento, beleza? Só que repara que ele dissipa mais potência, 84 watts, ele tem o dobro de cache, 6 megas, em vez de 3 megas, que é o que aquele 3 tem. Traduzindo, é exatamente o dobro do PC, só que aquele lá é 3.7, esse aqui é 3.2. Lá você tem dois cores 3.2, aqui você tem quatro cores, desculpa, lá você tem dois cores 3.7, aqui você tem quatro cores 3.2. Se você pegar o i5, que tem frequência 3.7, ele custa exatamente o dobro do preço daquele 3, tá? Então, o custo-benefício desses dois processadores é o mesmo, beleza? Você comprar esse 5 aqui, você está pagando 400, 500 reais a mais, para ter segurança de que o seu processador nunca vai gargalar o seu sistema, perfeito? Vamos para o próximo. Esse outro cara aqui, se você faz questão de ter um i7, esse é o cara que eu recomendo você comprar, é o 4790K. Vanguard, em que situação eu precisaria de um i7 4790K? Se você estiver fazendo SLE de GTX 1080, é o único lugar que eu te recomendaria um 4790K, tá? Até para Crossfire de Fury X, eu acho que não precisa de um i7 4790K, de tão forte que esse processador é. Ele tem quatro núcleos, funcionam a 3.6 GB, e fazem Turbo Boost até 4.0, se eu não me engano, tá certo? Ele é exatamente a mesma bosta do 4790K, só que ele não faz overclock, o 4790K faz overclock, beleza? Esse preço aqui da OOS está ridículo de caro. Eu comprei hoje um 4790K para mim, e eu paguei menos do que isso, tá? Esse processador é um processador de R$1.100, R$1.200, numa loja que tem um preço que faz sentido. Beleza? O que é esse processador? Qual é a diferença do i5 para o i7, Vanguard? Já que os dois têm quatro núcleos do mesmo jeito. Esse computador, ele tem mais cache, ou seja, ele é mais estável, ele tem uma memória interna dele para fazer transação de troca com a memória maior, ou seja, ele vai ter um FPS mais estável, o loading dele é mais rápido, e ele tem tecnologia Hyper Threading, tá? Eu não sei se esse set, ele simula 6 ou 8 cores virtuais, beleza? Para jogo isso faz diferença? Honestamente, não. Tá certo? Então, eu só recomendo isso daqui para quem vai fazer Crossfire de... coisa, de 1080, beleza? Para qualquer outra pessoa, esse processador aqui é o suficiente. Pô, Vanguard, mas o 44,60, eu acho que ele é um fraquinho. Me recomenda um i5? Bom, recomenda. Eu vou perder um tempinho aqui e vou recomendar para vocês um i5 mais top de linha, tá? Que é, na minha opinião, é o melhor processador que vocês podem comprar se vocês usam um computador única e exclusivamente para jogo, tá? Vou tentar achar ele aqui rapidinho para vocês, que é o i5k, que é esse carinha aqui, ó, cadê? Já vai achar ele já. Aguentar as pontas. Lógico que porque eu estou procurando vai ser mais difícil. I7... É aqui, ó, é esse carinha. Esse aqui é o melhor processador i5 que existe, tá? Vou abrir ele para vocês verem. Tá, é o i5-4690K, beleza? Ele tem quatro núcleos, 3.5 GHz, faz turbo boost, se eu não me engano, até 4 GB também. Ele é exatamente para jogo a mesma coisa desse i7-4790K. Para jogo, não tem diferença nenhuma dos dois. eles vão fazer exatamente o mesmo serviço. E esse processador, por ser da série K, se você estiver usando essa placa-mãe, ele vai deixar você fazer overclock, coisa que esse cara não deixa, tá certo? E, tinha mais uma coisa que eu ia falar dele de importante. Ele não tem tecnologia HyperThread, então ele é pior para fazer multitarefas, beleza? Só que ele custa pelo menos 200 reais a menos, vai te dar. Esse cara aqui eu garanto para vocês que consegue tocar até SLI de 1080, beleza? Esse processador é um monstro. Se eu não trabalhasse com o YouTube e eu quisesse um computador gamer top de linha, eu compraria esse cara, tá? Eu comprei um 4790K porque eu faço streaming e até o 4790K é gargalo para fazer streaming, beleza? Então, minha recomendação de processador top de linha é esse cara, minha recomendação de processador econômico é esse cara e o processador para quem está inseguro é o 4460K. Beleza? Beleza. Falamos já de processador. Próximo assunto, placa de vídeo. Melhor placa de vídeo custo-benefício do mercado inteiro é essa daqui, tá? Dessa marca, esse modelo. É a ASU STRIX. Por que, Vanguard? Primeira coisa, ela tem 4GB de memória. Lembra que eu falei do gargalo da memória na hora que eu estava mostrando o computador comprado para vocês? Ela não tem esse problema. Tá certo? Então, a diferença de preço dela para uma GTX chibinha é R$200. Você vai pagar 20% a mais para ter esse dissipador de calor monstruoso que essa placa tem e a memória de 4GB em vez de 2. Você vai me falar, pô, Vanguard, qual é a vantagem de eu ter um dissipador de calor monstruo? Primeira coisa, as placas de vídeo da NVIDIA, galera, elas têm como uma característica que é uma roubada que a NVIDIA faz para ganhar da TI em velocidade que elas aumentam o clock da memória, da memória, da GPU, enquanto a placa não atinge 80 graus. Se ela tiver 80 graus ou menos, ela vai aumentando o clock, lógico, até um certo limite para aumentar a velocidade da placa. Você ter um cooler bom faz com que ela fique o tempo inteiro com esse clock lá na cabeça. E como o gargalo do seu computador sempre vai ser a placa de vídeo, você, na verdade, está tirando uma performance um pouquinho acima do que uma GTX 960 normal faria. Essa placa, por ela também ter esse cooler monstro, ela tem uma tecnologia de que se ela não tiver quente, se ela estiver abaixo de 60 graus, ela literalmente não liga as ventoinhas, ela faz barulho zero. E acredite, é um pau no cu ter um computador barulhento na tua orelha. Tá certo? Então, é uma placa que não tem defeito. Ela é top do top do top. Isso aqui é o melhor do melhor do melhor que existe em quesito GTX 960. E ela não é uma placa cara. Você compra isso aqui lá na Kabum por 960 reais. Ok? Beleza. Você vai falar, pô, Vanguard, mas a GTX 960 é uma placa lenta e tal. Eu sei, ela é mesmo. Ela não é... Não pensa que isso aqui vai rodar 1080 tudo no Ultra com 60 FPS, porque ela não roda, ela não aguenta. Ela não tem processamento pra isso. Quem tem, Vanguard? Esse carinha aqui, a 1060. Só que ela custa o dobro do preço pra ser uns 40, 30, 40% mais rápido do que esse carinha é. Tá? Em custo-benefício, não vale a pena. Mas, se você quiser um PC que roda qualquer coisa que existe no mercado hoje, 1080, P60, com tudo no Ultra, incluindo filtros, esse cara vai te atender. Se você quer rodar em 2K com 40, 45 FPS, esse cara vai te atender. Se você quer rodar 4K 30 FPS, se você abaixar um pouquinho os gráficos, esse cara dá conta também. Beleza? Essa placa aqui é o equivalente da que eu tenho, da Furiex hoje. Beleza? É uma placa top de linha e ela custa menos da metade do preço da Furiex. Qual que é o defeito dessa placa, Vanguard? Ela é um pouco barulhenta. Tá certo? E ela é grande pra caralho. Por que eu falo pra vocês comprarem a 1060 e não a 1080? Porque é o seguinte, a 1080, galera, ela não vale o que custa. Ela custa 3.500 reais pra ser 30% mais rápido do que essa placa aqui é. Beleza? Vocês pegaram o padrão, né? Essa placa, velocidade X, mil reais. 30% a mais, o dobro do preço. 30% a mais, mais 1.500 reais em cima, que é praticamente o dobro do preço de novo. Então, chega um nível que você vai ganhando 25, 30% de performance pagando o dobro do preço. Então, não vale a pena. Essa placa é exagero. Eu não recomendo. Eu acho, honestamente, a não ser que você trabalhe com edição de vídeo, que você trabalhe com o jogo ou que você faça muita questão de rodar tudo em 1080p60, por mais pesado que o jogo seja, beleza. Gasta esses mil reais a mais. Se não, compra essa placa aqui que vai te dar gráfico muito melhor do que um console. É uma placa super acessível. Beleza? E vamos na memória. Sabe aquele PCzinho Shiba que eu falei para vocês? Essa aqui é a memória dele. Custa R$199,00, o chip de 8 GB. Vanguard, por que essa memória é ruim? Porque ela é uma memória que não tem dissipador de calor, ou seja, ela esquenta para caralho, isso deixa ela estável. A latência dela é uma latência relativamente alta. 11,11,11 é alto com uma memória de 1.600 MB e ela é 1.600 MHz. Isso aqui, galera, eu falo que é a memória de PC de escritório. Tem um chip desse lá dentro. Ah, Vanguard, eu posso comprar dois então e fazer um Dual Channel? Pode, você vai pagar R$400,00. Vale a pena? Honestamente, não. Mostra uma memória gamer para a gente agora? Mostra. Isso é uma memória gamer. Ela custa R$600,00 os dois chips de 8 GB. Nessa daqui, você vai pagar R$400,00. Ou seja, ela é 50% mais cara. Quais são as vantagens dela? Ela funciona em 2.400 MHz e não em 1.600. E mesmo em 2.400 MHz, a latência dela não chega a ser tão acima. Se vocês olharem na ficha técnica dela aqui, a latência dela está... E é a mesma latência em 1.600 também. É 999,24. Contra a latência dessa daqui, que é 11,11,11,11. Deve ser alguma coisa bem mais acima disso no último número, que eles nem colocaram. para não pôr a memória. Está certo? O que você tem que olhar em memória, Vanguard? A voltagem da memória. Isso é super importante. Processadores da série 4.000 usam 1.5 volts. Processadores da série 2.000 usam 2... É 1.65. Compra a memória. Compra a memória que tem a mesma voltagem do seu processador. Para quê? Para você não fritar o regulador de voltagem. Essa memória aqui, o core dela não mexe. Se vocês tentarem subir isso aqui para 1.610, ela trava. De tão vagabunda que ela é. Beleza? Repara outra coisa. A garantia dela é de apenas um ano. Por quê? Porque a qualidade das peças que eles usam aqui é a porcaria da porcaria. Vamos dar uma olhada agora na memóriazinha da Corsair? Garantia? Vitalícia. Se essa memória queimar por algum motivo, a WOS te dá ou seu dinheiro de volta ou outro chip igual que você comprou, que estiver disponível na época. Está certo? O que você tem que olhar na memória? Primeira coisa, voltagem. Segunda coisa, frequência. Voltagem 1.5 tem que ser frequência. Quanto mais alta, mais rápida a memória é. E esses números que são a latência da memória. Quanto mais baixos forem os números da latência, menor é o tempo de resposta da memória para o processador. Isso aqui é o que define uma memória gamer para uma memória genérica. Quanto mais baixos forem os chips, a latência da memória, mais gamer a memória é. E procura comprar uma memória com dissipador de calor. Por quê? Porque a memória não vai ficar 90, 100 graus igual eu já vi. Esse tipo de memória ficar que chega até a amarelar o PCB dela. Está certo? Ela queima por conta de temperatura. Essa memória não tem garantia vitalícia porque ela trabalha numa temperatura tão alta que isso reduz a vida útil dela. Essa memória aqui é uma memória que com certeza por mais overclock que você faça, por mais que você judie dela, ela vai durar muito mais do que a vida útil dela como peça de computador é. Beleza? Vanguard. Mas essa memória é 2.400. Você me recomendou pegar uma placa-mãe que só suporta 1.600. Não esquenta a cabeça. Pode comprar a memória 2.400. No site da Corsair, eu estou falando da Corsair porque é a memória que eu tenho e uso. Eu tenho 4 chips dessa memória que eu estou mostrando para vocês. Lá tem uma tabela que fala que se você abaixar essa frequência para os números X, Y e Z. É só você mexer nessa latência aqui e qualquer técnico de computador Shiba sabe fazer isso na BIOS. Você pode colocá-la para funcionar em 1.600. Por que isso é importante? Porque se depois você resolver trocar a sua placa-mãe para uma placa-mãe gamer, você já tem um chip legal. E a diferença de preço não chega a ser nem 100 reais de uma memória 1.600 gamer para uma memória 2.400. Não vale a pena. É melhor você pegar essa memória, fazer downclock nela, consertar as latências dela para ela ficar com o clock correto que você vai ter uma memória que vai trabalhar gelada, vai ser super estável, nunca um jogo seu vai dar crash, nunca você vai ter um erro de memória no seu computador. Vale a pena. Beleza? Beleza. E reparem o seguinte sobre as placas de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, galera, também tem na ficha técnica dela a potência dela que está escrita em algum lugar. Se eles não escreveram é 200 watts. Eu já tinha olhado antes de ver. É, essa aqui eles não escreveram. Essa placa de vídeo gasta um pouco menos de energia elétrica. São 150 watts. A 1080 gasta 215, mais ou menos. Então, se você for montar o seu PC baratinho com aquele I3 que a gente montou, vamos olhar ele. O I3 baratinho, ele gasta 54 watts. A sua placa de vídeo gasta 150, ou seja, você tem 204 watts. deixa eu anotar antes que eu esqueça, de potência total, certo? Para que diabos você precisa de uma fonte de 600 watts? Eu vou explicar agora na hora que a gente for entrar na fonte. Vamos pegar essa fonte que é a fonte de qualidade mais barata que tem na UOS. 239 reais custa essa fonte. Se você olhar a ficha técnica dela, aqui ele não especifica, eu vou ter que pegar uma fonte maior só para vocês entenderem. Toda fonte tem uma ficha técnica igualzinha a essa daqui. É um adesivo que vem pregado na lateral da fonte. Do outro lado da fonte tem um adesivo com isso daqui. Exatamente isso. A potência real da fonte nada mais é do que a potência que ela tem na linha de 12 volts dela. É aí que entra o lance de fonte com potência combinada e fonte com potência real. Potência combinada eles somam todas essas potências aqui. Potência real eles olham só a potência da linha do 12 volts. Por que é importante a sua fonte ter potência real e não potência combinada? Por que, galera? As duas peças do seu computador que gastam energia elétrica vão pôr 90% do que o seu PC gasta de energia elétrica é o processador e a placa de vídeo. São eles que fritam energia. E adivinhem aonde eles estão ligados? Exato. No 12 volts. Esse computador que eu indiquei para vocês gasta 204 watts. Para que desgraça eu quero uma fonte de 648 watts? Não justifica. Está certo? Fonte ela trabalha com a eficiência máxima dela até 80% de carga. Se você tiver uma fonte de 500 watts e você pôr 400 watts de carga nela ela está trabalhando com 20% de folga. Ela está tranquilinha. Ela nem sente isso. Ela é feita para trabalhar com essa carga. Ela vai te dar essa eficiência de 85% que é o máximo que ela consegue. Então se você comprar uma fonte de 430 watts a gente está pondo mais do dobro do que precisa para rodar aquele 3 com a GTX 960. ou seja essa fonte vai trabalhar com 50% de carga nela. Sabe o que isso quer dizer? Ela vai durar 10, 20 anos funcionando. Como você sabe disso, Vanguard? Porque eu tenho uma VX450 que é o avô dessa fonte aqui. Eu fiz ela rodando num computador que puxava por aí 250, 300 watts. Ela está desde 2008 24 horas por dia ligada. Agora ela está rodando uma FURIX que puxa mais de 450 watts o meu PC inteiro. Meu PC inteiro eu fiz as contas dava 454 watts. Está acima do limite da fonte. Ela faz barulho para caralho se eu deixar a FURI no clock full. Ela nem desarma o computador porque ela não está usando a proteção de excesso de potência para ela. A fonte não superaquece. Entendeu? Eu que tenho um PC que tem uma FURI seria interessante para mim comprar uma fonte dessa. Vocês que estão usando o GeForce que na pior das hipóteses usa 200 watts mais 100 do processador que seria 350 watts vocês não tem necessidade nenhuma de uma fonte maior do que essa. Está certo? E aí olha a diferença de preço. Uma fonte de 239 reais para uma fonte de 415. Você jogou fora literalmente a diferença de comprar uma memória top de linha dessa para uma memória porcaria dessa daqui. E multipliquem esse chip vezes 2 porque aqui é um chip só. Vocês saíram de uma memória de 400 para uma de 600 economizando os 200 reais de uma fonte que as duas têm exatamente a mesma qualidade vão durar o mesmo tempo no seu computador vão te dar a mesma eficiência energética porque você não exagerou na sua fonte. Vocês entenderam agora o que eu falei sobre computador? Não vale a pena você montar um computador? Está certo? Então o que você tem que olhar na sua fonte são duas coisas. Primeira, se ela tem PFC ativo isso aqui é proteção contra pico de energia se você é atendido pela companhia paulista de falta de luz igual eu isso aqui vai te salvar seu computador várias vezes de virar carvão. PC antigo queimava muito quando caía raio dava pico de força porque isso aqui não existia nas fontes antes delas seriam TX isso aqui é para proteger disso e ele estabiliza a voltagem que as peças do seu computador recebem peça que recebe voltagem estável faz o serviço dela bem feito o seu PC não tem variação de FPS e não fica travando toda hora e o principal ele esquenta menos ele esquentando menos ele gasta menos energia elétrica também está certo? vai te dar conforto e qualidade beleza? isso é o que você tem que olhar e a última coisa que você tem que olhar que é o que eu já mostrei para vocês é essa potência no 12 volts olha esse gráfico aqui e tenha certeza que a potência da fonte que você está comprando seja pelo menos 450 watts ou 400 watts no caso das placas da NVIDIA nesse local aqui quem está usando placa de vídeo da TI porque quer usar coisa da TI aí eu recomendo uma fonte de 600 watts porque tanto os processadores da TI quanto as placas de vídeo da TI gastam mais energia elétrica qualquer coisa acima disso é só para quem quer fazer crossfire ou SLI beleza? e a última coisa que você tem que olhar quem está querendo pegar aquela placa-mãe que eu falei para fazer crossfire de 960 a 960 se eu não me engano ela precisa de um pino de alimentação de 6 pinos é um de 6 ou um de 8 mas eu sei que é um só pelo menos eu lembro disso vamos ver se ele tem fonte de alimentação em algum lugar aqui que eles nem falam isso né para variar bom não interessa o ponto é ela precisa de uma fonte de alimentação dessa ela precisa de uma conexão de energia elétrica aí é outra coisa que você tem que olhar na sua fonte essa fonte chibinha que eu falei para vocês ela tem uma conexão PCI Express de 6 pinos que pode ser usada como 8 pinos também então ela é suficiente para alimentar qualquer placa da série 1060 1080 ou a 960 porque elas usam ou 6 ou 8 pinos se você for fazer crossfire primeiro essa fonte não aguenta a potência mas mesmo que ela aguentasse ela não tem o conector já essa fonte aqui eu deixei ela por conta disso ela vem com dois conectores PCI Express de 8 pinos ou 6 mais 2 no caso se você estiver usando uma 4X você precisa de uma fonte dessa por conta de conector aí você fala mas você falou que você está usando uma VX450 como que você fez para ligar a Fury X sendo que essa fonte só tem um PCI Express de 6 pinos eu comprei dois adaptadores de 10 reais no mercado livre você também pode fazer isso então isso não é o fim de mundo beleza? então vamos lá o que ficou faltando falar? HD HD galera não tem segredo minha recomendação é pegar HD Seagate eu sempre usei Seagate eu nunca queimei um HD na minha vida desde que você deixe seu HD trabalhando em uma temperatura não muito quente você não faça backup do pornogame nele não fique usando ele com uso excessivo seu HD vai durar muito tempo não pega HD de mais de 7200 RPM nem de menos de 7200 RPM por que Vanguard? isso aqui é literalmente a velocidade de leitura e gravação do maioria dos HDs é totalmente atrelado a esse número e isso é atrelado a vida útil também dele HD de notebook a maioria deles é 5400 RPM se a memória não falha são HDs extremamente lentos os de 10.000 e lá vai cacetado RPM são bem mais rápidos qual é o problema deles? eles fazem um barulho que parece que você tem um secador de cabelo dentro do seu computador certo? e a vida útil deles é bem mais baixa porque eles trabalham numa condição muito mais extrema do que um HD desse o resto galera não tem segredo pega a capacidade que você quer 7200 RPM de preferência SATA 3 porque a maioria dos computadores não tem mais a porta IDE marca Segate tá aí o preço pra vocês vocês vão comprar isso aqui por 250 reais numa loja que tem preços mais baratos fácil você vai falar pô Vanguard mas todo mundo me fala pra pôr SSD no computador me recomenda um recomendo esse carinha aqui tá? se você é um cara que tem muita grana tá disposto a gastar compra um Samsung 850 IV na minha opinião é o melhor SSD custo-benefício que tem e o de 500 GB porque ele custa mil reais tá? esse preço tá super alto na Kabum tá por 980 esse SSD eu tô esperando ele cair de 600 pra comprar ele inclusive beleza? 500 GB é mais do que suficiente pra você instalar qualquer coisa nele vai caber jogo pra caralho ele é um HD ridiculamente rápido tá? ele lê com leitura sequencial em meio giga por segundo tá? tipo é loading instantâneo em qualquer jogo seu computador vai botar em 2, 3 segundos no máximo aí no Windows e é isso tá? a última coisa que eu quero falar pra vocês é sobre HD tá galera? HD tem um detalhe sobre HD SSD geralmente ele queima por gravação quanto mais você grava um SSD menor a vida útil dele vai ficando leitura também degrada ele mas é bem menos do que gravação e aí entra aquela teoria de que o pessoal fala que tem que ter um sistema operacional instalado em SSD a minha recomendação é você comprar essas duas coisas o HD e o SSD por quê? deixa os seus jogos os seus programas instalados no seu SSD deixou o Windows instalados no seu HD por quê? o Windows fica gravando arquivo em HD o tempo inteirinho ele faz isso e os jogos gravam os arquivos de save geralmente na pasta meus documentos que é onde o Windows está instalado então você vai aumentar muito a vida útil do seu SSD você vai falar tá Vemordi mas eu faço questão de ter o boot rápido do Windows compra um SSD de 120 GB 60 GB um SSD pequenininho instala o Windows nele e pega um segundo SSD grande para você instalar os seus jogos a minha recomendação é essa vocês vão me agradecer daqui 3 anos quando o teu SSD do Windows virar carvão beleza? tá o que mais? Vanguard faz diferença eu ter o Windows instalado em SSD para jogos? a resposta é curta e grossa não, não faz eu já testei isso a diferença é zero em todos os jogos que eu testei não faz diferença nenhuma ter o Windows instalado no SSD Vanguard faz diferença os jogos estarem instalados no SSD? depende do jogo se o loading do jogo for baseado em leitura de arquivo de HD faz uma diferença tremenda tá o loading meu do Witcher caiu de 10 15 segundos para instantâneo tirar ele de um HDD e pôr ele no SSD Fallout 4 que depende de capacidade de processamento não faz diferença quase que nenhuma você pôr o jogo no SSD ou não o loading do Fallout é pesado com ou sem SSD no caso do Fallout quem faz diferença no tempo de loading é o processador e é aí que eu quero entrar na última coisa que eu falei o i3 galera ele é um processador bom para rodar jogos no quesito FPS só que ele é um processador lento então os tempos de loading do seu jogo vão ficar super demorados em relação a você ter um i5 cada vida ou um i7 cada vida tá certo vai demorar bem mais o loading pelo menos o dobro do tempo em jogos como Fallout 4 se isso é limitante para você e você tem dinheiro pode comprar tá certo o computador que eu recomendei para vocês que seria essa placa desculpa essa placa mãe aqui aquele i5-44-60 a placa de vídeo GeForce 960 da Asus essa memória RAM top de linha da Corsair o HD aliás a fonte C430 e um HD convencional sem o SSD que é o PC mais barato que dá para montar já com um gabinete igual esse gabinete aqui ele sai por R$3.897,88 com preço da Asus tá preço de loja barata você vai pagar menos de R$3.500 você vai pagar alguma coisa entre R$3.300 e R$3.500 nele você vai falar poxa Vanguard mas é um PC caro eu estava esperando um PC de R$2.500 R$3.000 eu sei que é galera eu não vou mentir para vocês que é se você colocar o i3 no lugar do i5 que é um negócio que você pode fazer o preço dele cai para R$3.000 tá certo mesmo na Asus aí você vai pagar R$2.700 lá fora em outra operadora isso é o mínimo do mínimo que eu recomendo para vocês montarem um PC gamer R$2.700 a R$3.500 dependendo se você faz questão de um i3 de um i5 de um SSD ou não tá Vanguard mas eu quero montar um PC mais barato que esse o que você sugere eu sugiro que você compre um Playstation 4 ou um Xbox One por quê? porque um PC que custa menos do que isso vai te dar gráficos e performance piores do que esses dois consoles te dão e você ainda vai ter o trabalho de montar tudo instalar o Windows pagar um técnico para formatar o PC para você todo esse rolê que o console não tem console você pôs o disco é plug and play PC não tá certo? então galera eu espero que esse vídeo de uma hora e treze que foi o mais rápido que eu consegui fazer para vocês o gabinete que eu escolhi é esse aqui se alguém quiser olhar gabinete tanto faz não vai mudar em bosta nenhuma a velocidade do seu computador tá tipo sirva de uso se vocês quiserem comprar esse mesmo PC com essa placa-mãe aqui o resto tudo que eu indiquei incluindo o i5 ele sai por 4.494 que é o PC que eu montaria para mim tá certo? por isso que eu falo para vocês que um PC gamer de alta qualidade é alguma coisa entre 4.000 e 4.500 reais vocês vão ter uma placa-mãe pica das galáxias vocês vão ter uma memória pica das galáxias vocês vão ter um i5 igual o que eu uso hoje eu trabalho com isso vocês vão ter uma GTX 960 top de linha vocês vão ter uma fonte top de linha e um HD convencional que vai dar para vocês tempo de loading longo mas também tipo você não usa o loading para jogar é só você ter um pouquinho de paciência se você quiser gastar os 500 reais a mais e pôr o seu SSD no lugar do seu comprar um SSD de 256 MB que é o que custa um SSD de 256 MB um i5 você vai comprar um PC de 5.000 reais acima disso eu acho minha opinião honesta hoje a não ser que você queira uma GTX 1060 que aí você faria um PC de 6.000 reais para gamer é queimar dinheiro beleza então eu dei para vocês a opção baratinha que é o console 1.700 reais eu dei para vocês a opção PC gamer custo benefício de 3.000 a PC gamer com processador melhor de 3.800 a PC gamer com todas as peças gamers de 4.000 e o 4.500 né e o PC gamer com todas as peças gamers e um SSD por 5.000 lembrando para vocês galera todos esses preços são preços da UOS a UOS costuma cobrar pelo menos 20% a mais do que qualquer outra loja de confiança que tem no Brasil então pega todos esses valores que eu falei aí para vocês e taca em uns bons pelo menos 10% de desconto tá eu quis fazer isso para mostrar para você num site que eu confio que eu tenho certeza que não vai sacanear para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem se vocês escolherem comprar por aqui é só vocês clicarem aqui mandar mensagem o pessoal te responde por e-mail na hora tá tipo demora 15 minutos o atendimento deles é super rápido eu comprei uma fonte hoje deles aqui tá uma fonte platina um top de linha que eu tava precisando para a FURI tipo em menos de 15 minutos eu fechei negócio fiz o envio o depósito bancário para eles e eles já me enviaram a fonte provavelmente no horário que vocês vão ver esse vídeo ela já vai estar aqui em casa então eles têm essa qualidade por isso que eles cobram mais caro Vanguard tá mas eu não quero pagar esse preço qual outro site você me recomenda eu vou mostrar para vocês é esses carinhas aqui eu não sou fã assim que eu conseguir achar meu mouse eu não sou fã deles tá vou ser bem honesto com vocês eu nunca tive problema de entrega com eles mas eu acho o atendimento o suporte técnico deles uma bosta mas eles entregam o produto bem e eles têm preços relativamente bem competitivos que é o site da Kabum tá para variar lógico tá demorando para carregar é esses caras aqui tá kabum.com.br se você quer preços melhores o local que eu recomendo vocês comprarem são esses caras aqui beleza é mais chato de achar as coisas vocês vão ver que o preço das coisas aqui são bem mais baratos tá eu vou mostrar para vocês só para vocês terem molhado GTX 960 GTX não guarda não GTC animal geralmente aqui você já tem que saber o nome da peça que você quer e procurar ela desse jeito tá vamos ver se a gente acha aquelas asus streaks aqui ó só porque eu falei tá aqui tá é e para calar minha boca nem tudo aqui é mais barato a gente a streaks tá mais cara do que tá no site da OSS beleza mas dá uma pesquisada beleza faz a pesquisa de vocês vocês geralmente vão achar tá tem coisas aqui mais baratas coisas mais caras porque lógico né eu tô fazendo vídeo no youtube o coisa tinha que me trollar minha dica pra vocês não comprem parcelado tá galera o juro é absurdo tá certo vocês vão pagar um juro mortal por comprar as coisas parceladas tá a não ser que você pague em 10 vezes mas mesmo em 10 vezes vocês ainda estão pagando 15% de juro porque vocês quiseram parcelar vocês estão com pouco dinheiro abre uma poupança coloca o dinheiro na poupança todo mês em vez de você pagar em 10 vezes pega essa parcelinha de 133 reais aqui deposita na poupança na hora que você tiver o dinheiro vai lá e compra tudo à vista que junto do juro da poupança vocês vão ter 20% de desconto tá e é um valor significativo talvez é a diferença de você colocar uma gtx 960 ou uma gtx 1060 no seu computador sejam pacientes beleza qualquer dúvida que vocês tiverem deixa nos comentários se eu não souber responder alguém com certeza vai saber não me pergunta coisas do tipo assim Vanguard eu tenho uma gtx 550 ti ela é melhor do que a gtx 960 eu não faço a mínima ideia pergunta no google digita lá comparativo gtx 550 ti gtx 960 e aperta o enter que o google vai te falar qual é a melhor seja um pouquinho autodidata certo eu fiz isso aqui para mostrar para vocês o que vocês tem que procurar como vocês descobrem se um componente é bom ou não tá certo e tentar ajudar vocês a sair fora desses computadores ridiculamente caros e baits aqui o computador básico que eu montei para vocês de 3.600 reais ele dá uma sova de velocidade nesse computador aqui tá tipo de 3.800 né porque ele tem o gabinete também 3.897 reais vocês vão ter um computador ridiculamente melhor do que esse computador que custa 4.300 reais aqui tá vocês vão ter o dobro de memória ram vocês vão ter uma fonte muito mais adequada vocês vão ter uma placa de vídeo com o dobro de memória ram vocês vão ter um processador i5 que é aí pelo menos 10% mais rápido no mesmo gabinete no mesmo todo o resto com uma placa mãe ainda melhor do que essa tá vocês estão pagando 400 reais a mais pra não ter o trabalho de formatar o pc e montar as peças perfeito galera então espero aí que tenha ajudado vocês espero que tenha tirado qualquer dúvida do porquê esse tipo de computador não vale a pena o porquê computador de walmart que vem com essas coisas por esse preço é uma bosta tá e muito obrigado pela audiência de vocês é a dica aí de pc do titio vanguard pra vocês de 2016 talvez ano que vem eu faça outro vídeo desse muito obrigado por terem assistido e até mais galera aquele abraço